Aê, esse é o DJ melhor da ZN, caralho, o terror despirando Aê, esse é o DJ melhor da ZN, caralho Aê, esse é o DJ melhor da ZN, caralho Aê, esse é o DJ melhor da ZN, caralho Aê, esse é o DJ melhor da ZN, caralho O que é que isso é o nosso tempo na hora?